O que eu não posso deixar é que minha ex me destoa Tá com a língua soltada do dente, falando de mim na rua Falar que eu sou cachorro, falar que eu sou safado Explanar pra todo mundo que eu sou o caminho furado Mas não é assim que funciona, não escuta bem o que eu vou te falar Enquanto tu falar de mim, tem amiga tua querendo me amar Querendo, querendo, querendo me amar Querendo, querendo, querendo me amar Esse é o bonde dos tretinhos, essa aqui eu fiz pra elas Vê se copia mulher, vai! Me esquece, me deixa tranquilo na favela Meu nome não é osso e prata na bocadinha Esquece, me deixa tranquilo na favela Meu nome não é osso e prata na bocadinha O que eu não posso deixar é que minha ex me destoa Tá com a língua soltada do dente, falando de mim na rua Falar que eu sou cachorro, falar que eu sou safado Explanar pra todo mundo que eu sou o caminho furado Mas não é assim que funciona, não escuta bem o que eu vou te falar Enquanto tu falar de mim, tem amiga tua querendo me amar Querendo, 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 querendo me amar Esse é o bonde dos tretinhos, essa aqui eu fiz pra elas Vê se copia mulher, vai! Me esquece, me deixa tranquilo na favela Meu nome não é osso e prata na bocadinha Vai! Me esquece, me deixa tranquilo na favela Meu nome não é osso e prata na bocadinha Tchau, 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 tchau!